E apareceram as primeiras imagens da gravação de As Meninas Superpoderosas, nova série da CW, e eu posso dizer com segurança, ou vai ficar muito bom, ou vai ficar muito ruim. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta em ser mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim um novo vídeo é postado aqui nesse canal, vídeo todo dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite, pra você ter sempre conteúdo no seu YouTube. Se você quer me mandar link, quer me mandar foto, quer me mandar imagem vazada de gravação de primeiro episódio, manda no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar, é lá que a gente faz a pauta desse canal. E foi lá que me mandaram algumas vezes o link com as fotos do primeiro dia de filmagem da nova série da CW, da adaptação de Meninas Superpoderosas para Live Action. Finalmente, as Meninas Superpoderosas, sucesso do Cartoon Network há 15 anos, ganham sua versão em Live Action, com atrizes interpretando o trio de heroínas, Lindinha, Florzinha e Docinho, que salvam o mundo antes da hora da soneca, graças ao composto X. E a série da CW está sendo filmada, já teve o elenco confirmado, e a gente vê nas fotos a Claude Bennett, a Dove Cameron e a Yana Perrault, interpretando o papel do trio, interpretando o trio de heroínas com os seus uniformes. Teremos uniformes bem semelhantes às que são usados na animação, nas mesmas cores, rosa, azul e verde, e as atrizes aparecem, sendo erguidas por cabos, em cenas de ação, enquanto são observadas pelo professor Otônio, que será interpretado pelo Donald Faison. Bom, aí agora vem as críticas, né? Porque muita gente olhou e falou, o que é isso que estamos vendo? Parece um cos pobre. Parece algo saído da Comic Con. O que exatamente é isso? Aí tem duas formas de você ver essas fotos. A primeira é, os uniformes estão iguais, cara. Aquilo ali. Os uniformes são iguais, são vestidinhos. Lacinho na cabeça, Maria Chiquinha. A diferença é que a Docinho tem um cabelo meio curtinho assim na animação, e agora ela tem um cabelo cachado. A única diferença que eu vi. A princípio tá ok. Eu não sei se vocês queriam vinil, se vocês queriam algo tático, ou vocês queriam couro. Não sei, qual que é a expectativa de vocês pra um live action da Meninas Superpoderosas. É sempre bom a gente voltar e entender o que os caras estão querendo fazer. Não é uma história adaptada das aventuras das meninas superpoderosas, que foi escrita pela autora de Juno e ganhadora do Oscar Diablo Cody. As superpoderosas estão mais velhas. Elas não são mais crianças e elas não são mais super-heroínas. É mais uma história de ex-celebridades infantis do que uma história de super-herói. Isso é importante você entender que as superpoderosas estão separadas, as meninas estão separadas, estão vivendo os primeiros anos da vida adulta, e cada uma lidou diferente com o estrelato e com a pressão de ser uma super-heroína criança, de ser um prodígio infantil. Tem mais a ver com essa história dos talentos infantis que aí viram adultos problemáticos do que propriamente uma história de super-herói. Não vai ser uma história de ação, aventura, das superpoderosas contra aquela galeria de vilões malucos igual a animação. Não vai ser uma adaptação do desenho. Ele é uma história que se passa depois que o desenho acabou. Vamos falar assim. Então, são crianças, celebridades que viram adultas e tem que lidar com isso. Então, uma ficou revoltada. Então, não quer saber de jeito nenhum dessa história de super-herói. A outra é saudosa, quer voltar aos anos de glória e quer reunir de novo a turma. E uma outra está tentando ser celebridade de novo e sente falta e está no ostracismo e se incomoda com isso. E vai falar mais ou menos sobre isso, sobre a pressão da vida adulta, principalmente para quem teve uma infância cercada de muita pressão. e o relacionamento das três garotas com o pai, com o professor Ottonio, interpretado pelo Donald Faison. E eu acho que é isso aí que vai ser a pegada. Vai ser uma série teen, vai ser uma série da CW. Ela é produzida pelo Greg Berlanti, do Arrowverso, e a Heather Regner, de Sleepy Hollow. e vai contar essa história. E eu acho que uma versão live action de um desenho animado tão estilizado como é Menino Super-Poderoso, jamais funcionaria. Funcionaria uma animação 3D, talvez. Talvez funcionasse. Talvez ficasse muito legal. Mas atrizes vestidas de super-poderós, imaginando como é o traço original, não jamais ia ficar bom. Jamais ia ficar bom. Ia ficar estranho de qualquer maneira. E o único jeito que eles decidiram que não ficaria estranho é fazer uma coisa meio meta-linguística. Meio colocar as Super-Poderosas como se fosse uma banda de crianças que se separou. E agora eles precisam juntar a banda de novo. Então o fato de ser live action e o fato daquelas atrizes estarem um pouco desalinhadas com o que foi a animação é parte da brincadeira. É parte da estética. É parte do jogo que os produtores estão propondo. Então eu acho que tá legal. Eu acho que tá muito boa a caracterização. Imagino que aquela cena deva retratar a última aventura das Super-Poderosas antes delas se separarem. A partir dali elas brigam e cada um vai pro seu lado. E aí provavelmente a gente nem vai ver esses uniformes tão cedo. Vai estar cada uma com sua roupa, cada uma com a sua individualidade, sem uniforme. E até elas decidirem voltar e quem sabe até voltar a ser um trio de superiorinas de novo. E aí desenvolver outros uniformes menos infantilizados. Talvez até aconteça lá pro futuro. Mas pelo que eu tô imaginando que essa série e pelo que eu tô imaginando que significa essa cena eu acho que é a última e decadente missão das meninas Super-Poderosas em Townsville. E a partir daí cada uma pro seu lado e começa a história. Aí começa a história. Não vai ser, elas não vão ficar com esse vestido esse vestidinho a série inteira. Eu acho que vai ser uma brincadeira pra finalizar pra contar a história de como a trama se desenrola e a partir daí a gente vai ter uma outra estética uma outra pegada que vai fazer referência ao desenho animado vai brincar com o desenho animado fazer piadas com referências ao desenho animado o tempo todo. Pra quem cresceu assistindo a Super-Poderosa nos últimos 15 anos se deliciar com as referências mas não vai ser uma adaptação literal do que a gente via no desenho e que agora é live action não vai acontecer isso. Eu confio no Greg Berlante eu acho que o Berlante é um cara criativo é um cara ousado é um cara destemido e geralmente ele acerta. Então vamos aguardar novas informações sobre essa série sobre esse live action assim que eu souber mais alguma coisa eu volto aqui pra conversar com vocês e você não vai embora deixa aqui o seu comentário fala o que você tá achando dessas fotos e a gente volta em breve com outro assunto da cultura pop escolhe agora um vídeo do canal pra você continuar assistindo vão aparecer depois da vinheta até mais e até breve até já no 4 coisas tchau tchau